Meu estilete. O lobo aparece. Não perca a saúde. É meu cara, não perder a saúde é tenso. Essa abissão é difícil, cara. Acho horrível a armadura que libera desses caras. Acho horrível. Vamos lá vai. Vamos lá vai. Olha como é que se mata todo mundo, olha. É assim que se briga, olha. Agora diz se eu não sou viciado nessa porra. Me diz se eu não sou viciado nessa porra. Eu não sou viciado nessa porra. Caralho, mano. O lobo aparece. 100%. Eita, eu chutei o mouse pra fora. Epa. Ah, tem que entrar na bagaça ali. Primeiro... Faca de arremesso cheia. Ah. Tom... Cara, você viu como é que tiver missão pequena? Tipo, de três minutos, quatro minutos... Vocês preferem que eu faça... Um vídeo sobre cada missão? Ou faz quinze minutos e eu nome sobre uma missão? As que eu fiz, sabe? As que eu achar mais relevante, entendeu? É assim que eu faço. Vocês preferem assim também? Eu tô com o negócio? Tipo, eu faço quinze minutos de vídeo e a missão que eu achar mais interessante eu... Boto o nome no vídeo. Então, vamo lá. Vamo entrar nessa toca aí. Ah, tá. Olha lá, Edson. Deixa eu ver. Tô aqui. Pô. Pô. Só que esses lugares eu sempre coloco eles separados, porque... Muita gente empaca nessas partes. Muita gente. Eu mesmo já empaquei mil vezes. Cara, o Brotherhood é um dos que eu sou mais viciado, cara. Tipo, sério. E é um dos mais fáceis também. Não vou nem falar que é difícil, porque é mentira. É muito fácil. É que Edson é muito... Sei lá... Do mal. Ai, você pousou aqui. Os corredores de nero. Complete a missão em menos de oito minutos. Uia! Olha o tempo do vídeo, ó. Uia, uia! Tenso, tenso, tenso. Vamo lá, vai. Vamo lá, vamo lá, vai. O lado errado caiu. Não. Pode ser esse aqui também, vai. Hum, sou burro. Não, 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 não. Ai, já perdi tempo precioso aí, já, hein. Já perdi tá lá já. Uuuuh, sou burro. Vai, 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 vai. Aqui. Essa missão... O Brotherhood incrementou esse negócio agora do 100% de sincronização. De você fazer algo que ele pede. Não mate tal fulano. Ou não perca vida. Ou mate com tal arma. Ou mate tal jeito. Eu não gosto muito disso não, cara. Eu gosto da variedade. O jogo te obriga a seguir uma linearidade. Ó a bonitada. Agora tem outra entrada aqui, tá? Do outro lado, vamo lá. Tem outra aqui. Vai, vem. Vai, vem. Two heroes. Two heroes. Two heroes. Ó lá vai. Mais uma. Eu posso seguir por esse caminho aqui em vez de subir tudo de novo. Beleza. O que que é isso? Ó, tá rachando o chão lá. Peso d'água. Nunca entendi esse negócio. Porque tipo... Com quatro mangueiras a gente mais rápido, né? Mas tipo... Hã? É só deixar de um lado encher por um tempo? Ó lá vai. Fazer pressão aí. Eita. Eita perfeito. Ixi. Voilà vai. Oita. Não. Vamos lá vai. Oita. Agora essa parte aqui... Deixa eu lembrar um pouquinho dela, olhar em 360, lembrei, tá, beleza. Vem pra cá, não entra, não precisa subir no lugar nenhum, obrigado. Acho que é aqui, é aqui mesmo. Não sei nem pra onde os caras fugiram, né, porque tá tudo fechado já. Normalmente pelo menos o jogo explica. Seguir aqui por este caminho. Agora... isto. Cara, essas catacumbas, eu adoro elas, cara, é muito bom. Tem que ser menos de 8 minutos, vamo lá que eu tô perdendo tempo. Vamo lá, vai. Pra vocês verem como é que... se quiserem aumentar a dificuldade com esse negócio, cara. Você vê que o mínimo é 8 minutos, sabe, tipo, se for bem rápido. Por que eu tô tentando correr aqui? Eu mexendo eu faria isso, mas, né, desde que o jogo exige isso, não é? Vamo lá. E agora, se eu não me engano, vai tudo pegar fogo. Tipo, fufufu, vai pegar fogo no óleo da morte ali. Pegou fogo em tudo agora. Ahn... tá... ah, tá. Vamo lá, vai. Vamo lá, vai. Vamo lá, vai. Caralho, tá tudo ardendo em chamas ali. Nossa senhora, Edson. Isso é muito... cagado, sério. Tem que escalar agora, né? Ahn... é no bas... uiita! Nossa. Vamo lá economizar tempo, vai. Tchuk. Vamo lá, vai. Pela metade da estátua. Estranhamente posicionada onde exatamente eu preciso andar. Mas, de boa. Sem complicações sobre isso. Vamo lá. Tô perto. Nossa. Cara, não posso perder. Caralho. Já tá bem ali, já. Vamo lá, já tá perto, já. Vamo lá, vai. Vim. Vim. Ah, aqui agora. Nossa, odeio essa parte, cara. Vamo lá, vai. Vou mostrar o cara ali. Nossa. Vamo lá. Wtf. Se não me engano, apertando o S que eu vejo quanto tempo ainda tem de sobra. Vamo lá. Vamo ver. O tempo é restante de 3 minutos. Uh. Olá, Edson. Cadê? Cadê a escadinha que eu vi? Ali. Claro, sempre com escadinhas, é claro. É, não ficaria assim se não tivesse tempo, né? Essa... caralho. Vai lá, vai. Rápido. Fast. Me não ter... me não ter tempo disto. Vamos. Vamo lá. Scala DC Modo aqui. Agora... Back Jump. Isso. Nossa. Céu. Ah, caminho de volta. Agora eu posso voltar aqui. Deja vu do 2 vocês estão tendo, hein? Realmente, o pessoal fala que é... Até que o pessoal fala que é um jogo separado, preço completo. O pessoal fala que é uma DLC. Olha um baú ali. Depois eu volto e pego. Não tem tempo agora. Pelo menos agora eu não tenho. Depois eu faço, tipo... É pra refazer a missão e pegar tudo. Sem própria lima nenhuma. Caralho, deixa eu lembrar. Acho que sobe, acho que sobe, acho que sobe... Caralho, não lembro. Vixe, 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 vixe. Ali? Não sei. Não, não lembro não. Caraca, não lembro, velho. Ah, tá, lembrei. Chega. Não, não lembrei ainda. Caraca, eu te quero, velho. Tô tentando me lembrar, tentando me lembrar. Caraca, eu tô tentando lembrar, velho. Puta merda, velho. Onde que é? Tô perdendo tempo, tô perdendo tempo. Acho que é naquele canto lá. Ou aqui na frente mesmo. Não, não, não. Ou aqui. Achei, 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 velho. Vai, vai. Vai, cai, vai, vai. Não tem muito tempo, vai. Deixa eu ver o tempo. Vai. Meu Deus. Eu não quero fazer metade da sincronização. Sendo que eu posso fazer 100%, vai. Vai. Vamos rápido. Um minuto e meio, vai. Ou menos, até se duvidar. Ah, esses katecines não contam como tempo. Abre isso agora. Nossa. Mentira, cara. Mentira, 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 mentira. Aí. Nossa. Que merda, viu. Só pra perder tempo, né. Tempo precioso. Ah, vai. Podia ter pulado ali, economizava tempo. Ai, que saco, esse negócio deixa a gente tensa. Claro, se eu não acerto a questão de... Pra rejogar o jogo várias vezes. Deve ter dado 100%, mas... Não, isso é tão importante assim, cara. Ixi. Então tá, né. Vamos lá, vai. Tô pertinho, tô pertinho. Vai, meu Deus. Come on, come on. Vamos lá, jogo. Me ajuda aí. Não usou, não. Cheguei. Aí. Foi. De boa. Pegamia de Romulo. É o que ele abre os negócios. Aí, consegui. Faltando 19 segundos, cara. Ok, quanto tempo? Não parou já. Uh, consegui. 100%. Só pegar os... Os tomates, tá, né. Isso é estranho. Mais tomates. Deve tá podre, né. Quem deixa tomate... Uma tumba. Pro morto. Ahn, tá, né. Tomates. Ok, essa era a tumba dos tomates. Legal. Vambora, vai. Interessante isso. Eu, hein. Feitos, um rapaz de ouro. Deu certo, então. Caraca. Que merda, viu. Vamos lá, ATCO. ATCO. Adoro fazer vídeos, cara. É engraçado. Chucky. Naruto. Ah, não tô Naruto ainda. Não tenho as duas mãos com o bagulho. Os seguidores de Romulus. Esse band de falsos pagãos Hães terrorizando a cidade por meses. E levando as pessoas A gente no armão da igreja. Que conveniência. Exatamente. Eu acredito que Borgia Estão apoiando eles. Mas a prova permanecer. Isso é por isso que a letra é tão importante. Aqui está. Espero que você possa romper uma cifra. Certo. Outra encriptão. Essa era suposta ser legível. Eles estão transmitindo eles usando uma cifra de código. Sem isso, não temos nada. Às vezes a lógica não é a única forma de ganhar uma guerra. Antiamo. Você disse que tínhamos alias na cidade. Traga-me para eles. Segue-me. Ok, né. Vamos lá então. Segue Machiavel. Achei. O que aconteceu? Coeduto Cláudia. Coeduto Cláudia. Coeduto Cláudia. Estranho. Muito estranho. Eu não esperava. Isso vai ser muito difícil. Ah, os tutos de... De coisa aqui. Coesano. Nós recentemente começamos a viajar através dos túneis para evitar os guardas. Mas muitas das entradas na cidade estão perdidas. Por usá-las, podemos chegar ao nosso destino rapidamente sem encontrar resistência. Então tá, entro nos túneis. Os esconderijo só tem lá liberado mesmo. SPQR. O que é isso? SPQR. R. R. Estou confuso. Muito. Bastante. Bem provado, Nicoló. Ah, Serezio. Um prazer. Fabio Orsini, at your service. I've heard a great deal about you from my cousin, Bartolomeo Dalviano. A fine warrior. Fabio has lent us in a new storeroom on Isola Tiverina. I know you were used to better accommodations in Toscana. It is perfect. Bene. Then I am off to begin preparations for Romagna. Today Cesare commands my men, but soon I hope we will be free. Now I propose we begin planning our assault on the Borgia. Oh. You think we are ready for such an attack? Si. Do you know, for instance, where the Borgia troops took Katarina Sforza? What? Are you also unaware that the Borgia have captured the apple of Eden? How could we have lost the apple? So, you do not know what goes on with our enemies. Do we at least have an underground here to work with? Hardly. Our mercenaries are ensnared in a losing battle with Cesare's French allies. We have girls working for us in a brothel, frequented by cardinals and other important Romans. But the madam there is lazy and would rather attend parties than further our cause. What about the city's thieves? Do they have a guild? Si, but they refuse to talk to us. I don't know why. What are you going to do? Make some friends. Haha. O Edson is very charismatic. I'm afraid of it. Recordation perfect. Point of control. Subterranean of Rome. Ok. It's already finished in sequence 2. It's okay. I'm sorry. It's okay. It's okay. Muscle of ferro is blocked. Why don't you have a shit? I have a shit. Roma in ruins. Feits. But. I'm sorry. Sequence 3. Beleza, eu vou ficando por aqui pessoal Vou gravar outras coisas depois Mas é isso aí, estamos na próxima Parte de Assassin's Creed Brotherhood Espero que vocês estejam gostando e até lá Tchau, tchau